50 anos atrás, o país viveu um dos momentos mais dramáticos de sua história política e social. O presidente Jânio Quadros havia renunciado e os militares queriam impedir que o vice, João Goulart, assumisse o cargo. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola desencadeia um movimento em defesa da legalidade. O escritor Joaquim Felizano, ele encerra o livro dele, Legalidade, o último levante dos gaúchos, com a seguinte frase. A historiografia oficial esqueceu e procurou obscurecer o episódio, mas a legalidade ficou na memória popular. O discurso dramático de Brizola, transmitido através da rádio da Legalidade, instalada nos porões do Palácio Peratini, mobilizou a população que tomou a Praça da Matriz. Neste momento, entra em cadeia, em conexão com a rede gaúcha da legalidade, a Rádio Nacional de Brasília e centenas de emissoras pelo Brasil afora. Era povo mesmo, era todo mundo, era cabeça grisária, era jovem, era... A minha avó materna disse para minha irmã no segundo ou terceiro dia, ou vocês me levam ou eu vou sozinha, mas eu quero ir para frente do palácio. Eu já tinha 80 anos. E foi para frente do palácio, quer dizer, De repente, o que aconteceu, o Rio Grande do Sul tem uma tradição de luta contra a injustiça. Isso aí é real, é verdadeiro, é só olhar a nossa história. Um acordo instituiu o sistema parlamentarista de governo, garantiu a posse de Jango à presidência do país e afastou a possibilidade de uma guerra civil. E ele acabou assumindo um regime parlamentarista que foi criado ali, aprovado pelo Congresso às pressas, por pressão também dos militares. Resultado que o Jango acabou sendo derrubado por esses mesmos militares, em 1964, e nós tivemos 25 anos de ditadura. E eu digo sempre, ah, a ditadura aqui não foi como na Argentina. Olha, basta que uma pessoa tenha sido torturada, uma única pessoa, para você considerar os criminosos quem fez essa ditadura. Para marcar os 50 anos da legalidade, o Estado organizou várias atividades. Haverá exposições, debates e filmes. E também o lançamento de um livro, com mais de 100 fotos. E a apresentação de um musical, aqui em frente ao Palácio do Peratini. O espetáculo de luz e som terá entrada franca. Nós vamos, inclusive, buscar as crianças nas escolas. Nós temos algumas atividades direcionadas para crianças, que ouvirão relatos sobre a legalidade, e depois escreverão suas redações, seus desenhos, enfim, o seu formato de se expressar. E isso vai ficar condensado em um livro que nós vamos editar. Dessa forma, a gente acredita que um episódio importante com uma legalidade não morrerá na memória dos gaúchos. e o seu formato de se expressar. E assim, o seu formato de se expressar. E aí